Música Olá, os beneficiários do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem um novo prazo para fazer a renovação do contrato, até 30 de abril. Essa mudança vale para quem entrou no programa a partir do dia 15 de janeiro de 2010. Para falar sobre o Fies, recebemos no NBR Entrevista, Flávio Carlos Pereira, diretor substituto de Fundos e Benefícios do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Nós agradecemos, Carlos, a oportunidade de estar aqui. Bom, por que é que vocês decidiram, então, prorrogar esse prazo, até 30 de abril? Nosso objetivo, o objetivo do programa, é que os estudantes financiados se formem. Então, por algum motivo, se ele ficou retido nesse tempo para trás, seja por fiador que se perdeu renda ou que se tornou inidôneo, a gente, então, tem essa preocupação de levá-lo em frente. Então, daí a necessidade de prorrogar o prazo para 30 de abril, que com isso nós igualamos com quem vai fazer o aditamento também no primeiro semestre de 2014. Como é que funciona o programa? O FIES, ele passou por uma reestruturação a partir de 2010, onde foi bastante flexibilizado, isso tornou bastante atrativo. Ele passou a financiar até 100% dos encargos educacionais devidos para as entidades, isso, então, trouxe uma nova gama de estudantes para o programa. Houve uma alteração significativa no prazo de carência, aquele prazo entre o término da faculdade e o início do pagamento das prestações, que passou para 18 meses. Ou seja, ele se forma, tem um bom período para se colocar no mercado e aí sim começaram a pagar. E também aumentou muito o prazo de pagamento desses contratos, que antes era de duas vezes o prazo financiado e agora passou a ser três vezes o prazo financiado mais 12 meses. Ou seja, o valor da parcela diminui bastante nesse tempo, né? E aí é suficiente para o estudante se formar, conseguir o emprego e poder pagar o financiamento. Isso, o objetivo principal da formação superior é o aumento de renda. Então, nós trabalhamos com as duas frentes, né? A formação universitária e a colocação de emprego. Com a economia que a gente está vivendo de pleno emprego, né? Então, a certeza de renda para ele é muito grande. Então, com isso, ele vai conseguir pagar o financiamento de parcelas mais leves, né? Que vai impactar menos no salário dele. Qual é a taxa de juros nesse caso? Olha, a taxa de juros também foi bastante reduzida de 2010 para cá. Ela passou a ser de 3,4 ao ano. Ou seja, ela é menor do que a inflação. Então, isso ajuda o estudante porque o valor devido, ele se torna muito menor, né? Agora, quais são os requisitos, né? Para você fazer um contrato com o Fies? É preciso ter um fiador? Enfim, quais são as regras? Olha, essa é uma outra novidade que foi introduzida a partir de 2010. A questão do fundo garantidor. Então, o fundo garantidor, ele serve de garantia para os estudantes que recebem, que têm uma renda mensal de até um salário mínimo e meio, ou que cursam ProUni, ou que cursam licenciatura. Nesse aspecto, é justamente para incentivar a licenciatura. Que a gente entende que é um potencial que a gente precisa aperfeiçoar, dar um passo à frente. E os estudantes que não se enquadram nesse perfil, aí continuam com a necessidade de ter o fiador. Fiador, um fiador convencional, ele precisa ter duas vezes a renda em cima do valor da mensalidade da escola. Para você ter uma ideia do avanço que foi com o FGDUC, hoje em dia, 68% dos contratos já são com o FGDUC. Então, porque era uma necessidade dos estudantes que tivesse um outro mecanismo além do fiador. Porque isso amedronta muita gente. Vou fazer uma fiança, um contrato de 15 anos. Então, criava uma barreira e isso afastava os estudantes da escola. Então, o FGDUC veio com esse propósito, de suprir essa lacuna. E ele vem demonstrando o papel para que ele foi criado. Ele é muito atrelado ao perfil da nossa carteira de financiados. Os estudantes, para você ter uma ideia, 90% dos estudantes ganham até 5 salários mínimos por mês. E aí, para a família toda. Então, são pessoas que, às vezes, uma mensalidade de mil reais... Fica complicado, fica pesado. Fica pesado. Poderia pesar. Com certeza. Que balanço que a gente pode fazer do programa até agora? Olha, ele vem apresentando um crescimento bastante expressivo. Em 2009, nós tivemos 30 e poucos mil contratos formalizados. Em 2010, já foram 75 mil e depois 160 mil, 330 mil e fechamos o ano passado com 565 mil, praticamente, de contratos formalizados. Isso demonstra o crescimento e o anseio que a sociedade tinha para uma linha de crédito em taxas convidativas e prazos adequados à sua realidade. Então, a gente vê um crescimento bastante expressivo. Então, considerando uma população universitária de 4,2 milhões em universidades privadas, que são presenciais, a participação do FIES ganha bastante expressão. E ele acaba se tornando a porta de entrada. Cerca de 70% dos nossos financiados, a família inteira tem uma renda mensal de um salário mínimo e meio per capita. Então, seria praticamente impossível pagar o valor da prestação. Então, a gente tem o programa como inclusivo, em função dessa natureza que tinha o nosso perfil de estudantes. 75% deles vieram de escolas públicas, que é um outro dado bastante relevante, porque cria uma perspectiva de continuidade do programa. Ou seja, quando ele está se formando no ensino médio, ele já tem uma perspectiva de ir para o curso superior. E um fator que muito nos incomoda é a invasão, cheia no ensino médio, que gera uma invasão no ensino superior, provavelmente. E com o FIES financiando até 100%, a gente tira essa preocupação financeira do estudante. Ou seja, é a chance que ele tem de concluir o curso, de ir até o fim. Isso, ele pode se preocupar só com a parte acadêmica da escola. E o FIES, ele trouxe todos os cursos habilitados nos sinais, ou seja, aqueles cursos que têm nota 3 acima, ou seja, é um corte de qualidade. Ou seja, nós estamos financiando cursos de qualidade em escolas tradicionais. Nós temos mais de 2.400 instituições de ensino conveniadas ao FIES. Então, tem uma gama muito grande. Então, não é qualquer universidade que pode fazer parte do FIES? Ela tem que fazer uma adesão ao FIES e ter cursos de qualidade, que esse é um requisito bastante importante. E um fato bastante relevante na nossa política é que quando uma instituição de ensino adere ao FIES, todos os cursos que ela oferece automaticamente serão ofertados. Ou seja, isso permite que hoje nós tenhamos quase 200 mil contratos de engenharias. A gente já tem cerca de 30 mil contratos de medicina. E, então, a instituição não oferta mais. Ah, tem um campus que é a 500 quilômetros daqui, ninguém quer, então vou ofertar para o FIES. Isso acabou a partir de 2010. Então, a gente trouxe um elenco de cursos maior para a sociedade poder financiar. A gente tem, em cursos de enfermagem, quase 100 mil financiamentos. Então, a gente... São áreas que são estratégicas, que o mercado está precisando de profissional qualificado. Precisando qualificado e que ele tenha um custo mais elevado. Então, as pessoas necessariamente não escolhiam a sua aptidão porque não podiam pagar. Hoje não. Hoje elas podem seguir a sua aptidão e fazer o curso que elas desejam ao longo do tempo. Só para ficar claro, então o FIES pode financiar qualquer curso? Desde que tenha uma boa nota, digamos assim, no índice que vocês avaliam. Isso. Nos sinais, uma nota de 3 acima. Conceito de curso. E isso é apurado anualmente pelo censo, pelas visitas do INEP. E isso qualifica muito. A gente quer que o estudante se forme, mas que ele tenha empregabilidade. Então, atrelando a linha de crédito com cursos de qualidade, a possibilidade de um melhor emprego é muito maior. É preciso que o aluno tenha feito o Enem para poder participar do FIES? Olha, para quem se formou de 2010 para cá, ele é obrigatório. Quem se formou anterior a 2010, aí ele vai precisar comprovar que ele atende os requisitos para ingresso ao programa. Ou seja, que tenha se concluído o segundo grau. Mas 98% dos nossos financiados passaram pelo Enem. Então, as políticas, elas estão sequenciadas. Então, elas vão acontecendo e vão atraindo os estudantes para o curso universitário. Então, ele tem... o FIES, ele se soma às outras políticas. Seja do ProUni, seja do Sisu. Então, ele vem complementando essa política de enlarguecer o público do ensino superior. Nós temos no Congresso a meta em estudo, a meta do PNE, para ter 10 milhões de universitários em 2020 e 2024. Então, todas as ferramentas juntas é que vão permitir que a gente alcance essas metas. Como é que é a questão da inadimplência desse financiamento? Olha, a nossa carteira é muito recente. Os financiamentos iniciados em 2010, a média da nossa carteira são de 7 semestres. Então, a gente está vivendo uma fase ainda dos contratos em utilização e os contratos que estão entrando em carência. Então, a gente ainda não chegou nas fases de amortização. Mas, em função desse elastecimento do prazo de amortização, a gente entende que a inadimplência deve se reduzir muito. E para que o estudante crie esse compromisso de pagamento, Então, foi instituído que a cada três meses ele pague o juro. Só que limitado a R$ 50,00, para quem não pese no orçamento dele durante a fase do estudo. Com isso, a gente vai trazendo a cidadania, a inclusão bancária, para no futuro obter o retorno dos capitais investidos nesse estudante. O nosso grande papel junto ao estudante é que o que ele paga de mensalidade é revertido em favor de outro estudante. Então, ele se beneficia da política e ele mesmo gera insumos para um outro estudante ser incluído. Então, a gente espera que com isso o estudante fique mais estimulado a fazer o retorno. Bom, o senhor falou em mensalidade. Se o estudante já pagou a mensalidade e ele foi aceito no FIES, ele tem esse dinheiro ressarcido? Tem. A gente financia o semestre inteiro. Essa foi uma das inovações também trazidas a partir de 2010, que a qualquer período do ano ele pode solicitar o financiamento. Então, se ele financiar em maio, a gente paga para a universidade desde janeiro. E as normas preveem que a universidade é obrigada a devolver para o estudante esse valor pago. Ou compensar em valores futuros, caso não tenha financiado o 100%. E essa ferramenta é bastante importante porque o estudante pode ter começado, ele tinha um emprego, ele tinha um estágio, e no meio do tempo ele pode perder essa fonte de renda. Então, o FIES traz essa conveniência. Segurança, né? Ele está ali. Se eu precisar, eu vou lá e busco. E os agentes financeiros também estão o tempo todo disponíveis, as universidades têm a estrutura disponível também. Então, acabou aquele ciclo, você tem que fazer o processo seletivo de janeiro a março. Se você perder esse prazo, você não estuda mais esse ano. Então, a gente tirou esse empecilho, vamos dizer assim, do processo do FIES. Quais são as metas para 2014? Esperamos que 400 mil novas operações sejam assinadas esse ano. Que a gente, então, ultrapasse um milhão e meio de contratos. Tivemos a oportunidade de, em agosto do ano passado, festejar um milhão. Quem sabe, no início do ano de 2015, a gente consiga já atender a meta de 2 milhões. É um objetivo. A gente acredita muito na política e no desejo do estudante em seguir a carreira dele. Em sair do ensino médio e já ter uma perspectiva de crescimento. O que se observa pelas estatísticas é que um estudante de ensino médio tem hoje uma faixa de renda na casa de mil reais e de um curso superior ele vai ter uma renda acima de 3 mil reais. Então, o próprio crescimento financeiro do estudante, ele tem respaldo. Ele tem esse objetivo de crescimento econômico. Então, não é só ter o curso superior, é ter um aumento de renda também para toda a família. Porque a gente está vivenciando também o primeiro universitário da família. Para muitas famílias, né? Em muitas famílias, a gente está vivenciando isso. A gente observa o esforço da família em levar essa pessoa para a universidade. E ao tempo que a gente mantém esse estudante lá, nos gratifica porque ele vai disseminar isso na sociedade, na comunidade em que ele vive. Bom, para a gente encerrar agora, é o passo a passo. O aluno interessado em participar do FIES, ele deve fazer o quê? Deve proceder de que forma? Simplificamos muito o processo. Basta ele acessar o site do FNDE.gov.br. Tem um link para o SISFIES, que é o sistema que dá o apoio a essas inscrições, a esses financiamentos. E para fazer a inscrição, ele não precisa estar matriculado ainda. Então, ele pode ir lá fazer toda a simulação dele. A gente mostra o quanto ele vai pagar, né? Então, tem todas as simulações lá. E ele preenche os campos ali e depois de concluído, ele vai para a universidade, então, aí sim, para validar todos aqueles dados, né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós agradecemos. Obrigado. Outras informações, então, na página do FNDE. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí